Toma, 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 toma É o Rick Salis, tá? Vou dar PT na boxe, tada essa safada Vai ser socada, com raiva, com raiva, com raiva Com raiva, com raiva, vai ser socada Tá com raiva, tá com raiva, tá com raiva, tá com raiva Se eu falar que ela não tos, eu tô vai falar cacau Se eu falar que ela não pica, eu tô vai falar cacau Piranha não faz sexo, piranha faz salão Piranha não faz sexo, piranha faz salão Tenta na pica Toma, 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 toma... É o Rick Sally, tá? Vou tapeter na bolsetada, essa safada Vai ser socada com raiva Vou dar PT na bucetada essa safada Vai ser socada com raiva Com raiva, com raiva, com raiva, com raiva Se eu falar que ela não trouxe, tu vai falar cacau Piranha não faz sexo, piranha faz sal Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica